Banjão bonito de qualidade galera É só você entrar no site EmersonBrasaMusic.com.br E escolher o seu banjo Várias cores Dourado, verde, laranja Castanho e branco Entra lá, já faz o seu pedido Você pode pagar até 12 vezes No cartão, beleza? Banjão bonito Entra lá e faz o seu pedido Se tiver alguma dúvida, manda e-mail Para mim, emersonbrasa Arroba gmail.com, mando para todo o Brasil Valeu, valeu Obrigado